O banco, mas a gente não esteja jogando. Ele lançou o Wilds no chão. Ali você viu a bateria já tocando, já se movimentando. Toca de novo, trabalha atrás, Wilds. Cantou o toque, vai ficando atrás, Daniel. O Inter se organiza ali com o Ricardinho. Faz a bola girar, Ortiz. Depois o Ricardinho para jogar na individual para cima do Wilds. Complicado ali o Wilds ficar na marcação do Ricardinho, que é muito rápido e habilidoso. Olha aí, tentou tocar na frente. Com as emoções da Liga Espanhola de Futsal, você conferindo no esporte interativo. Ricardinho faz o toque na frente para o Daniel. É que ele imaginasse, né, sendo campeão, saindo do Movistar Inter. Mas é um grande jogador, tem tudo para se firmar de vez no cenário mundial. Vai o Ricardinho na frente, tentou de novo. Tá bem esperto ali o Paco Sedano. Marcelo com dificuldade de saída de bola. Ortiz. Deixou para o Cardinal, Ricardinho arriscou no travessão, explodiu essa bola. O Tapinha de Liga abriu o toque na trave. É lá e caiu o drible do Ricardinho. Não acredito que tem um placar elástico. Pode até acontecer, mas é bem difícil acontecer um placar bem elástico com duas equipes de altíssimo nível. Toca na frente porque é outro brasileiro, tem 26 anos também. É de palmito. Palmito se festa. Dona Neuza e o seu Valmorro, os pais do bateria, sempre nos assistem aí. Estão ligados no campeonato de palmas sempre, já há bastante tempo. Olha o Ricardinho aí, ó, se escando. É sempre um prazer. Zero Inter, zero Barcelona. Movistar Inter. Atual com campeão da Liga. Daniel, toca aí com o Ricardinho, partiu. Botou na frente e já levou, procurou a jogada no meio. Trabalhou bem. Atrás com o Daniel. Resolve apertar um pouquinho a marcação aí, a equipe do Barça. Bola acabou saindo. Dois em cima dele. O Cedo gosta da jogada individual, mas abusou ali, né? Pode complicar agora porque vem três aí, hein? Olha o Daniel abriu aqui, recebeu, toque por si. A melhor oportunidade. Houve uma falha de comunicação entre o Ricardinho e o Darlan. O Bobo estava em segunda linha ali atrás. Teve a chance o Icardi de abrir o placar. Então vem ali o Daniel, vai arriscar, trouxe pro meio, bateu. Vem o Inter, tentando mais uma ali. Dessa vez tá o Darlan. Trouxe pro Ricardinho, vai fazer o primeiro, tocou pro Daniel. A chance e bateu, defendeu. Que beleza ali o Paco, hein? Jogada trabalhada, jogada rápida e o Paco esperto botando pra fora. Darlan na cobrança. Tocou e mandou essa pra fora. Domina. Abre bem a jogada, o toque no meio, a chance e no gol! GOOOOOOOL! Ricardinho! Faz o dele, o nono. Na liga. É o artilheiro do Movistar Inter. A jogada rápida, o Ricardinho deitado, conseguiu empurrar pra dentro. Sai o primeiro zero. Tá na frente do Movistar Inter. Com o cara, Bocão. Essa bola em diagonal, o belíssimo passe do Ortiz. Foi primordial pra que o Ricardinho, no segundo pau, a bola é de novo. Chance rápida agora, Sérgio. Também tentou rabiscar pra dois em cima da marcação. Chegou o Ricardinho, roubou, vem ele acelerado, passou por dois. Que jogada do Ricardinho! Vai ficar de cara, vai fazer um golaço! Tentou tocar no meio! No meio dele tinha o Bateria que travou o lance. O que fez o Ricardinho? Por onde ele passou esse rapaz, hein? É impressionante a velocidade dele, a força. Tem um pouco de sorte também, a bola não saiu. Ele faz o jogador de bater em cabeça ali. Veio a trombada do Lozano com o Hildes. Nesse lance aí, ó. Os dois. É impressionante. Impressionante a velocidade. E ele não foi egoísta, ele podia pensar, poxa, fiz uma grande jogada. Não é muito boa. Aí sim, você tem que ter a posse de bola, criar uma jogada individual. É o que vai acontecer agora. Só que o Obistar Inter tem um Ricardinho, ó. Olha ele aí. Já vem Ricardinho pra cima do Ferrão, abre a jogada. Chance boa da tabela, funcionou ali. Um pivôzão de referência que até nós falamos aqui de vez em quando que tá em inscrição. Aí, agora sim, essa é a função do Diego. Lá vai o Diego. Tentou espaço, perdeu pro Ricardinho. Uma chance do gol. Pode pintar mais um. Ricardinho, balançou, trouxe pro lado, perdeu. Ele ficou olhando pro lado pra ver se conseguia fazer o passe, mas ele tava melhor posicionado ali. Pro lance individual. Perdeu mal ali essa bola ali o Diego, hein? Tinha ninguém. O Ricardinho... Do pé direito, ela bate no bico do pé direito. A ideia não era essa. Olha ele aí, Ricardinho. Traz, balança. Torcedor gosta de ver habilidade, né? Gosta de ver aquela rabiscada. Tá aí, as palmas. Mesmo não tendo nenhuma eficiência no momento ali, o torcedor já curtiu. Sabe o que ele é, né? Na ponta, chutou bem. Mas tava meio sem ângulo ali o bateria. Ricardinho. Toca de lado. De novo o Ricardinho. Darlan fez o toque. Tenta partir o Ortiz. Acabou a quadra pra ele. Hashtag manhã de futsal. É bom você por aqui. Os dois líderes da competição. Enquadra. Valendo a liderança. Vamos estar na liderança com um jogo a mais e o Barcelona tentando. Bateu, defendeu o goleirão. Paco tá esperto. O jogo já começa mais acelerado. Bateria agora recebe por aqui. Vai pra jogada individual. Ricardinho conseguiu travar. Aí ele é habilidoso. Vai tocar do lado. Pode pintar mais um. Faltou. Faltou aquele toque. Faltou chamar a responsabilidade. Dessa vez não foi bem ali o Cardinal. Cobada boa do Ricardinho. Partiu com tudo. Não foi egoísta. Podia ter partido ali o Lolo. O Mactora. Não deu sequência na jogada. Ricardinho. Deu aquela cadenciada. Abriu a jogada aqui pro Bola. Fez a movimentação. Tá ali o Daniel também esperando essa bola. Toque mais à frente. Escolinha. Mas muito mal o time do Barcelona hoje. Me surpreende. Como eu digo. Tem muito jogo pela frente. Mas quase não faz. A posição que abraça todo o Brasil. Hoje às 19 horas. Horário de Brasília. Às 18 de Teresina. River e Ipiranga. Brasília. Horário de Belém. Às 17h30. Botafogo e Remo. Bola vai saindo. Ricardinho fica no chão. Dá uma reclamada ali de leve. Mas nada acontece não. Chegou forte. O último chegou forte. Tem a facilidade do Gustavista. Faz uma movimentação muito boa. Até porque tem jogadores mais rápidos. A gente percebe. Sai com facilidade. E a gente percebe mais uma vez aí. Mas o time do Ricardinho está fazendo a diferença. Analisando o jogo. Do que o Barcelona fazer o segundo. Olha o Ricardinho aí. Se escoa. Bateu dentro. Defendeu. Eu arriscaria. Não vale nada nesse exato momento da competição. Principalmente na oitava rodada. Sétima rodada. Oitava rodada. Não tenho por que não pôr o olho no linha. Eu acho que ele já está sinalizando lá. Mas tem que arriscar mais. Tem que arriscar mais. Nada dá certo o Barcelona hoje. Não faz uma partida boa. Ferrão acabou perdendo. O Ricardinho fez um lance bonito ali pra cima do Diego. Quase completou. Aí o torcedor fica como, né?